É que você me falta Meu amor, você me faz tão feliz Quando me olha assim, eu me perco de mim Meu amor, não tenho pra onde ir Só sei te esperar, esperar Será esse meu fim? Não desisto de nós dois Escolhi amar você Pensar deixo pra depois Nós podemos resolver E é foda superar Sem você me falta Incapaz de te esquecer É que você faz falta É que você faz falta Meu amor, você me faz tão feliz Quando me olha assim, eu me perco de mim Meu amor, não tenho pra onde ir Só sei te esperar, esperar Será esse meu fim? Baby, quando a noite cai Eu só fico pensando Quando você volta É que a saudade que eu tô não sai Enquanto eu não te vejo Cruzando minha porta Até que o meu humor melhora Com suas palhaçadas, suas piadas toda hora Eu só acho graça Me beija e não vai embora Se muda lá pra casa Se muda lá pra casa E ai amor Tô tentando te fazer ficar Ter você pra mim é um sonho E eu não quero acordar Meu amor, você me faz tão feliz Quando me olha assim, eu me perco de mim Meu amor, não tenho pra onde ir Só sei te esperar, esperar Será esse meu fim? Mas quando você volta Fico a te admirar E sempre me aconchego Com seu cheiro no ar Me conte seus segredos Que eu prometo guardar Quem sabe assim Eu te convenço a ficar 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 Quem sabe assim Eu te convenço a ficar